Boa noite galera do YouTube, seguindo viagem aí, como vocês podem ver aí ó, esse aqui é o painel do Honda Fit, aí como é que ele fica aí a noite, o GPS ali integrado aí, a central multimédia, mais um painel do carro, fica tudo aqui ligado aqui ó, sistema de ar-condicionado, ligado aí. Hoje eu vou rodar a noite inteira aí, é a primeira noite, aí eu não tenho sono, eu vou seguir viagem a noite toda aí, beleza? Um forte abraço a todos, só para mostrar para vocês como é que fica aqui aceso o painel. E aí